Oi, aqui é a doutora Cristina Aguiar com os vídeos do canal Neuropediatria para você. Eu atendo muito paciente dentro do espectro autista e vejo quanto as mães ficam perdidas com as informações que são vinculadas pela internet. Eu quero explicar que, na verdade, é um espectro. Então, como é um espectro, a variação de apresentação é muito grande. Provavelmente não haverá nenhuma outra criança igual ao seu filho. Segundo, quando você tem o estímulo adequado, nem todas as crianças respondem à mesma terapia. Então, não existem verdades absolutas. Então, assim, a gente tem terapias que respondem melhor. Eu tenho terapias, métodos que a gente usa menos, mas que podem ter uma ótima resposta para alguns indivíduos. Eu tenho também profissionais, que são profissionais muito bons, mas podem não funcionar com um paciente. Porque existe uma empatia entre o terapeuta e o paciente. Então, é necessário criar este vínculo. Caso não consiga ser criado um vínculo saudável para essa terapia, mesmo que o terapeuta tenha uma boa formação, você pode não ter resultados. Então, existem tantos, tantos e tantos, tantos, assim, fatores que entram. E me perguntaram hoje sobre deixar a criança autista que tenha um brinquedo de estimação, porque algum terapeuta disse que não permita, outro terapeuta disse que permita. Então, assim, o motivo, que eu entendo o que permite e o que não permite, o que permite, ele está falando que aquele objeto, ele pode ser usado no momento onde aquele paciente se sente vulnerável. Então, se ele vai viajar, por exemplo, de avião, e ele tem um boneco, um objeto que ele carrega, que ele passa segurança, aquele objeto naquele voo pode te dar uma segurança para esse paciente passar por aquele momento de voo. Então, ele pode te ajudar e pode deixar a criança mais tranquila, sim. Porém, se ele tem um objeto onde ele colocou toda esta importância desse objeto, ele anda para todos os lados com esse objeto, com esse boneco, pode ser um boneco, pode ser um objeto qualquer, ele só dorme com aquele objeto. Se esse objeto quebrar, se esse objeto se perder, simplesmente essa criança entra em desespero, em pânico, ela não aceita uma substituição. Então, colocar tanto poder dentro de um objeto pode lhe deixar vulnerável para momentos de completo surto, onde essa criança que tem o espectro autista não consegue entender a falta deste objeto que possui para ela um significado exacerbado. Então, alguns terapeutas orientam que não se permita deixar a criança dar uma importância tão exagerada a um boneco, a um objeto, para tentar evitar esses episódios de surtos que podem acontecer quando ocorrem esse tipo de nomeação desse objeto. Então, eu entendo o terapeuta que fala que deixe e o que fala que não deixe. Então, depende da criança, depende do objeto, depende da família. Não existe uma verdade absoluta. Existem orientações. E a família que tem um paciente com terapeuta, ela se sente extremamente perdida diante de um turbilhão de informações. Então, eu peço, assista muita coisa, veja muitos profissionais para que você vá tirando informações e lembrando sempre que o seu filho é único. Então, não existe ninguém igual, não existe uma regra para todos. Então, você vai tirando e a sua sensibilidade vai mostrando. Ai, aqui falaram uma coisa que eu vejo muito no meu filho. Aqui se falou uma coisa que pode ajudar o meu filho. Então, não é seguir todo mundo. Não existe tudo. Existe o seu filho. Então, você vai procurar o que é melhor para o seu filho. Você vai procurar que vai estender melhor as características do seu filho para ajudá-lo a desenvolver as habilidades de comunicação e interação social. Tá certo? Dá um like aí. Beijo para vocês. E aí E aí E aí Obrigado.